Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui nesse programa especial aqui entre o podcast da mineração e o movimento Humanimine, Mulheres na Mineração, o IN, nesse mês de março, que é um mês que traz à luz aí as mulheres, o mês das mulheres, e estamos aqui trazendo esse programa especial sobre as mulheres na mineração, onde toda semana estamos entrevistando uma mulher notável na área da mineração, e hoje estamos aqui com Fabiana Cruz da Vale. Fabiana, muito obrigado pela sua participação. Ok, Johnny, o prazer é todo meu. Acho que é um prazer fazer parte aí desse movimento, né? Eu acho que muito mais do que mostrar a representatividade da mulher aí no mundo mineral, mas trazer um pouco de nós para dentro, né? Mostrar o que a diversidade pode trazer, né? Me apresentando, eu sou a Fabiana, como você disse, eu sou mãe, né? De duas crianças. Na verdade, eu sou filha de um pai minerador, sou de uma família de mineradores, sou mãe de duas crianças, esposa, sou mãe de um monte de pets, né? Adoro aí essa vida aí, tanto essa vida de mãe aí me abraça, né? Mas também sou mãe de pets. E hoje me considero também mãe aí de uma turma bem grande, porque atualmente eu sou gestora, sou numa posição de diretoria, e hoje nós temos aí quase 400 empregados aí junto comigo, então eu me considero um pouquinho mãe deles também, sabe? Que legal, muito bacana. Pessoal, só lembrando que o podcast da mineração, ele é patrocinado pela ADIMB, Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a Atobi Engenharia, tá? E a Igna, Consultoria e Meio Ambiente, tá? E, Fabiana, fala um pouco aí sobre sua trajetória profissional e como é que você chegou, já nasceu aí desde o da mineração. Vou falar um pouquinho, mas como eu brinquei com você lá atrás, eu já nasci desde esse ambiente, né? Eu fui criada um pouco dentro do ambiente da mineração. E lá atrás, mesmo antes de eu começar a trabalhar, eu tinha uma percepção aí de mundo mineral muito voltado para algo um pouco maior. Então, eu busquei dentro da minha fase aí de estudante e tudo mais, ir para dentro de uma mineração mais sustentável. Então, busquei aí uma série de coisas na própria universidade, mas acabei caindo na mineração por um caminho bacana. Eu falo que, assim, eu entrei na mineração sobre as portas de Treni. E num momento lá atrás, onde a gente falava muito pouco de diversidade. E a gente falava muito pouco de diversidade, não só aí de gênero, mas diversidade de ideias também. Eu entrei num grupo dentro da própria mineração, mas num grupo de Trenis. Mas, por incrível que pareça, em 2004, quase 20 anos atrás, eram metade mulheres e metade homens. Foi uma coisa assim que, quando eu conto, as pessoas falam assim, poxa, então já tinha um movimento de participação de mulheres na mineração. Mas foi um movimento bastante interessante. Mas entrei nessa trajetória aí no passado, já nesse ambiente mais focado para uma área mais de gestão. Lá naquele momento, lá atrás. Mas isso se perdeu. Eu acho que aconteceu aí ao longo desses 20 anos, uma grande mudança. Eu acho que um pouco das próprias commodities minerais, a gente veio acompanhando oscilações de mercado, onde você teve mudanças de cultura por um caminho, depois desacelera, depois volta. Então, falando um pouco disso, né? E colocando um pouco aí também, talvez, até dessa parte de diversidade aí no meio, eu entrei numa posição de Treni para ser preparada para ser líder. E, igual eu falei para você, num momento onde a mineração deu uma queda, isso deu uma recuada. E que foi importante para mim, né? Quando eu olho um pouco para o passado, olhando para o retrovisor, eu acho que é importante a gente ter uma bagagem, né, Johnny? Eu acho que, assim, quando a gente... Exato. Hoje, numa posição de liderança mais sênior, eu percebo que quando a gente não forma uma bagagem técnica também, um conhecimento de negócio, um conhecimento mais estratégico, às vezes é difícil para a gente entender como contribuir para o negócio como um todo. Ou como a gente ter uma participação efetiva em todas as áreas, né? Para que a gente consiga permear na mineração como um todo, seja numa área de exploração, ou de negócios, ou de vendas de minério, ou planejamento, ou o que quer que seja, a gente precisa ter um conhecimento mais amplo do negócio, que foi importante para mim. Então, eu passei aí um bom tempo explorando esse conhecimento, e fui a minha carreira toda praticamente dentro de uma única empresa. Comecei fazendo desde a exploração, mapeamento, modelagem, avaliação de recursos, depois pulei para a geotecnia, fui trabalhar um pouco avaliação de reservas junto com a turma do planejamento, né? Depois com avaliação de riscos, e só realmente fui para uma cadeira de gestão no momento onde houve uma mudança no mundo mineral causada pelos acidentes aí de barragem, né? Que nós todos vivemos o impacto dos acidentes, e ali eu consegui construir, junto com todo o mundo nesse movimento da mineração, uma trajetória onde a gente conectava o técnico com a gestão. E aí foi onde eu comecei, iniciei minha carreira de gestão focada na construção de um centro de monitoramento geotécnico. Depois da construção do centro de monitoramento geotécnico, a gente implantou processos, gestão de pessoas. E foi assim, trabalhando nesse movimento que eu fui crescendo dentro da carreira de gestão. Comecei ali num ponto de partida como gerente, e hoje já com quatro anos e meio, mais ou menos, aí na cadeira de gestão, eu já assumi uma cadeira de diretoria. Então eu vejo que realmente há um movimento genuíno dentro das corporações, dentro da indústria, de trazer mulheres para a liderança, né? Um movimento importante aí do mundo. E aí que eu acho que a Human Mind, ela vem trazendo também uma força muito grande para esse movimento mundial, né? Das mulheres aí como líderes em grandes corporações. E foi, minha trajetória foi um pouco assim aqui dentro. Que bacana, mostrou que, como você falou, né? Participou em todas as áreas, levando esse conhecimento, a gente fala aqui nos bastidores. É bacana quando a gente pega todo esse conhecimento, e diz agora que eu estou na gestão, vamos aplicar, e o que é que eu vou aplicar primeiro? Esse é o barato mesmo do trabalho. É isso aí. É esse ponto que a gente conversou, né? Construir um background, construir um modelo mental, estratégico, faz com que a gente consiga, lá na frente, quando as oportunidades, elas estão nas nossas mãos, numa cadeira de liderança mais sênior, a gente possa colocar as práticas, né? Todo esse conhecimento em prática e ver acontecer movimentos relevantes aí para melhorar a indústria mineral. Exato. Fabiana, fala um pouco da diretoria que você trabalha, né? E os principais desafios que você encontra nessa sua área de atuação. Só voltando um pouquinho atrás, mais que eu, né, na hora que eu me apresentei, eu não falei um pouco da minha formação, mas eu sou geóloga, sou geoestatística, eu brinco que, assim, eu dei uma andada um pouco, até para conhecer um pouco do negócio também, eu fui para uma área de conhecimento mais da indústria, fazendo um greenbelt. Que legal. E aí eu trabalhei um pouquinho, né, com essa formação para atuar onde eu estou agora. Bom, hoje eu estou numa área bem nova, nova, não é nova dentro da empresa que eu trabalho, mas é nova do universo corporativo da mineração, que é uma área voltada para atuar em estruturas que estão paralisadas. E o que é isso? Quando uma mina toda, ela para de operar, né, que a gente deixa de lavrar e operar naquela, toda aquela estrutura, ela passa por uma área que aí, a nossa área hoje tem o nome de minas paralisadas, mas é basicamente a gente preparar todas essas estruturas que foram exauridas para que elas estejam prontas, né, estabilizadas e prontas para que entregue, para que a gente possa entregar para a equipe de uso futuro. E o uso futuro, ela analisa como que é, qual que é a vocação e aptidão, né, do território para devolver para a comunidade e todo esse território preparado, né. Então, é uma área nova, porque nós temos hoje uma das nossas minas paradas por exaustão, outra mina parada pelo próprio acidente, e nós temos que fazer todo esse cuidado de tratar essas estruturas paralisadas para entregar para o uso futuro. E, além disso, também, na minha diretoria, nós temos uma área que é a parte do PAI-BM, que é o Plano de Ação de Emergências de Barragens, que sustenta todos os planos e todas as ações, né, caso haja, se materialize algum dos riscos que a gente controla. Então, está comigo também. Então, todo esse aparato está conosco, né, nós estamos trabalhando para que novas tecnologias, elas, né, sejam implantadas para que a gente consiga fazer essa entrega aí bacana, né, dessas estruturas para a comunidade. Que legal. E o bom de um trabalho como esse mostra todo o ciclo da mineração, né, que uma mina exauriu, mas a empresa, durante o período, trabalhou para que tivesse um uso futuro, fosse aplicado o que a gente colocou lá no plano de fechamento de minas, quando adicionou no PAI, né, é bastante importante também a gente salientar que isso não está acontecendo por conta daqueles problemas, aqueles acidentes que ocorreram há um tempo atrás. Isso a mineração já faz há bastante tempo, não é verdade? Exatamente, né, nós temos aí todo o ciclo de vida da mineração, ela, na verdade, ela é controlada inicialmente, já, né, ela já nasce com um plano de fechamento, pensando em como que a gente vai sustentar todo esse território, né, como a gente vai lavrar, como a gente entra e como a gente sai, né, então existe uma preocupação muito grande nisso, e esse aqui, né, é o nosso primeiro grande, nossa primeira grande entrega, talvez aí para a sociedade, né, de volta, né, de uma área, de um território que foi minerado. Exatamente. Fabiana, na sua visão, né, quais os desafios que uma mulher encontra nesse setor de mineração? Bom, o grande desafio que eu entendo, sabe, Johnny, somos nós mesmos, né, é obviamente que eu acho que existe aí toda uma história que nós precisamos corrigir, né, de pouca representatividade de mulheres, não só de mulheres, nós temos várias diversidades que a gente precisa trazer para dentro, né, das indústrias, e, enfim, de várias grandes empresas, e que isso, eu acho que hoje nós estamos vencendo, né, de alguma maneira, cada um da sua forma, as empresas, elas estão se comprometendo aí com esse movimento, mas eu acho que mais do que isso, nós temos que vencer uma trajetória da própria mulher, a gente tem que se empoderar e tem que acreditar naquilo que a gente pode fazer, né, obviamente, ao longo da minha carreira, eu tive oportunidades que não aconteceram em função de eu ser mulher, mas eu nunca baixei, né, nunca me, me, é, eu nunca menorizei a minha competência por causa disso, então, o que que eu sempre mostrei, não, eu tô aqui, sou competente tecnicamente, sou preparada, estou me preparando cada vez mais, eu tenho propósitos aí que eu sempre trabalhei, né, eu sempre olhei pra frente, um ano, depois dos cinco anos, eu sempre busquei isso, me preparei pra estar onde que eu estou, né, então, eu acho que mais do que tudo que a gente fala, assim, só pra complementar o que todo mundo anda falando, né, eu acho que a gente tem que trazer pras mulheres um pouco mais aí de força, de energia, de, né, de ter certeza que ela é competente, que ela se candidate pra vagas, que ela se imponha e se, e se demonstre, e demonstre o quanto que ela tem valor e que pode entrar pra fazer diferença, porque quando a gente fala de diversidade, a gente tem que falar de diversidade de ideias, né, é, todo mundo tem que trazer boas oportunidades, né, com ideias boas, com ideias diversas, com pessoas, com culturas diferentes, é isso que vai fazer a grande diferença, e eu vejo que a gente se arrisca menos, a gente não se acha preparada, a gente, às vezes, deixa de se, se, né, candidatar pra uma oposição porque a gente acha que tem que dar um passo a mais, eu acho que não, a gente tem que tomar coragem e ir pra frente, então, nós temos que nos apoiar, esses grupos, né, tem que se demonstrar, tem que demonstrar essa energia pra gente falar, olha, vambora, gente, nós somos capazes de estar ali e de fazer com que, né, todas as ideias sejam ouvidas e que a diversidade, ela seja de fato concreta, né. Perfeito. E sobre o movimento Human in Mind, né, como é que você observa que ele tá contribuindo aí pra o setor mineral? Eu acho que exatamente nesse ponto é uma contribuição sensacional porque a gente tá buscando empoderar as mulheres, mostrar a elas o quanto elas podem e devem participar desses movimentos, o quanto que a gente fornece de competências, capacitações, traz as mulheres à luz, né, das oportunidades e fortalece esse círculo virtuoso, né, de demonstrar pra quem já conseguiu chegar lá que a gente precisa fazer um movimento genuíno, o quanto que eu, na minha posição, posso fazer diferença na carreira de outras mulheres, inspirando ou buscando elas no mercado, às vezes elas não vão vir, mas eu vou lá, olha, eu conheço, já ouvi falar de uma pessoa, por exemplo, de um profissional excepcional, por que não a gente também trazer, falar, vem aqui, você é capaz, se candidate, né, vamos juntas nessa jornada. Então, eu acho que esse movimento da Human Mind eu acho que depois que esse grupo se estruturou, né, de construir esse novo olhar, né, de diversidade, de fato, com as mulheres, esse movimento consolidado pra ampliar e fortalecer, né, a presença e a participação das mulheres, ele fez toda a diferença e, né, e muito nesse sentido que eu tô falando, de empoderá-las. É, realmente, e outra questão também é a questão dos números, né, que eles trazem pra, a, trazem pra sociedade, né, pra, principalmente, a mineração, pra entender, principalmente, os planos de ação, é realmente um movimento muito rico. Muito rico, exatamente, né, e aí, eu tô falando, quanto mais a gente busca uma aqui, outra ali, pra fortalecer esse movimento, nós juntas vamos fazer, né, a diferença aí, trazendo as mulheres pra dentro do setor. Perfeito. Fabiana, bacana esse bate-papo, né, que estamos aqui fazendo, pode que é a estaminação junto com o Humanimine, estamos chegando ao fim aqui nessa nossa entrevista, mas que mensagem você queria deixar pros nossos ouvintes? Bom, eu, eu queria trazer aqui, né, o quão importante é que todos nós tenhamos a visão da importância, né, de, igual que falei atrás, da diversidade de ideias dentro, né, de todos os ambientes, trazer as mulheres é um grande passo pra que essa diversidade, ela aconteça de fato, né, o objetivo aí do trabalho da Humanimine, ela é trazer realmente essa diversidade pra dentro, em consonância com o que as empresas estão fazendo, né, hoje eu trabalho numa empresa que tá carregada, imbuída de todos esses objetivos que estamos todos aí, né, no mundo todo, mas é de uma forma muito genuína, isso é muito relevante, isso pra mim, como mulher, que estou aqui, que vive toda a minha carreira dentro da mesma empresa, que eu veja esse movimento tão genuíno e tão real, né, e que eu posso também fazer essa diferença junto, de uma forma muito sustentada, isso tem me deixado muito feliz, o recado aqui é que isso é real, tá, pessoal, eu tô aqui, eu posso dizer que sim, né, o movimento é genuíno, estamos trazendo sim mulheres pra dentro, dando voz, dando competência, trazendo encargos de liderança sênior, né, um exemplo claro é o meu, né, que vim aí numa trajetória desde portas de entrada de Treni, mas que estou hoje como uma diretora, né, então, tendo decisões estratégicas, então, sim, estejamos todos nesse propósito, vamos juntos, acreditem, né, se juntem a esse movimento, que é um movimento que a empresa faz, porque nós trazemos, né, a necessidade, né, quando todos nós falamos sobre o assunto, trazemos a importância, não há quem não se mova a favor, né, então, acho que esse é o grande recado, né, vamos juntos nesse, nesse objetivo, Exatamente, e agradecer mais uma vez aí o movimento Human & Mind por estar fazendo essa parceria aqui com o podcast da mineração, fazer com que ele seja um calendário anual aí da, dessa interação entre a gente, ano que vem possamos voltar com mais mulheres notáveis aqui nesse programa, que eles mostrem aí esse grandioso trabalho que as empresas estão fazendo, né, essa questão da equidade de gênero, e também no, é, trazendo mais mulheres para mineração, que esse número equalize, mostra que, é, como, como a Fabiana falou aqui, né, o lugar de mulher onde ela quiser, e tenho certeza que a empresa que investir nisso vai ter bastante retorno, não é verdade? É isso aí, eu que agradeço aí o convite, Johnny, é um prazer estar aqui, né, falando por todas as mulheres aqui do meu setor, com todo mundo aqui que está junto comigo, né, então é um orgulho muito grande, fico muito feliz, e, né, vamos juntos todos nessa, né, como eu falei lá atrás. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, pela Atubi Engenharia, e também a Igna Consultoria e Meio Ambiente. Lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Tchau, tchau, gente. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobim, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria, ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.